Bem pessoal, aqui a gente tem um Lenovo, eu vou mostrar a configuração para vocês. Então vamos lá, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, tirar aqui a fonte e testar na bateria, e lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhada no vídeo. Vamos lá, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um AMD E450, APU com placa de vídeo Radeon, processador integrado na placa-mãe, 4GB de memória DDR3 e sistema 64-bits. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, o HD de 320, com gravador de DVD. Ele tem câmera embutida, tá ali ó, onde a luz tá acesa. Agora vamos testar o YouTube antes, vamos dar uma olhadinha aqui na bateria dele. Aqui só mostra a porcentagem, mas se eu colocar o mouse, vai mostrar o tempo aproximado. Deixa eu ver se ele focaliza, tá aqui ó. O contraste não deixa, então vamos lá. É, tá anotando aqui mais de 6 horas, mas a bateria tá excelente, mas acredito que não deve dar tudo isso não. Tá, agora vamos testar a internet, no YouTube. Abrir um vídeo. Abaixo. 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 Ele demora um pouquinho mais para carregar, mas depois carrega aqui como mostra barro o vídeo roda normal. Agora eu clico na frente, ele carrega um pouquinho, então não trava mais. Então vou estar mostrando o visual para vocês. Aqui a parte de dentro está bem conservado, o aparelho tudo testado, tudo funcionando. Aqui a gente tem USB 2.0, gravador DVD, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, a chave e botão do Wi-Fi. E aqui a gente tem mais duas USB 2.0, entrada SATA, entrada de rede e saída de vídeo VGA. O modelo do aparelho está aqui, eu vou deixar a descrição do aparelho. Qualquer coisa é só vocês entrarem em contato, o ano dele é 2012, está ali escrito. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhada no meu canal. Tem bastante notebook disponível e aproveita e se inscreve no canal. Assim que eu publicar vídeos novos você será avisado. Obrigado por enquanto, até a próxima. Tchau, tchau.